o Edmil está ali rastelando, olha lá aquilo ali gente, é só mato que já foi arrancado cansou? olha aí, quem apareceu olha aqui aqui já está já foi capinado, falta só rastelar e o sol gente, olha solta um regaço de quente, viu só por Deus até o Todd cansou ali e aí 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 gente gente, olha a situação dessa pessoa com essa cara de cansada mas realmente estou muito cansada hoje nós estamos no terceiro dia mexendo aqui na grama já é final do dia, olha lá está bem de tardezinha já e a gente terminou entre aspas a grama não foi podada gente vou mostrar aqui para vocês e explicar porque que ela não foi podada olha aí tem uma semana que deu uma chuvinha gente então é para podar a grama ela ficaria ela sofreria então nós resolvemos esperar a chuva normalizar ou seja chover bastante para a gente podar ela como não houve chuva gente vocês estão vendo aqui como ela está toda falhada porque quando nós plantamos aqui a grama a previsão era para que chovesse e não houve essa chuva como a gente esperava e ela ficou assim está vendo aí como está falhado isso aqui gente as pessoas e eu molhamos o dia inteiro que Deus deu mas mesmo assim pessoal nunca que é igual a chuva que cai do céu a água que desce do céu então se tivesse chovido igual o rapaz explicou se tivesse chovido estava tudo aqui coberto bem fechadinho mas como não choveu e mesmo a gente aguando a gente molhando de noite ficou assim então está muito falhada a gente vai esperar a chuva vir com força porque a nossa intenção é que feche tudo aqui e agora eu vou mostrar aqui gente e essas falhas aqui ó a grama estava fraca então foi preciso jogar adubo está até aqui os carocinhos ó aonde a mangueira está vendo aí essas bolinhas brancas isso aqui é adubo olha lá o chane então pessoal eu ainda eu não queria que jogasse o adubo químico mas era muito adubo gente não tinha adubo suficiente então teve que jogar o adubo químico o adubo que a gente jogou o adubo que a gente jogou foi o 3, 14 e 8 que é um adubo mais próprio para grama então ela está assim e aí a gente está molhando porque mesmo quando você joga o adubo você tem que molhar porque senão ela queima então eu tenho molhado dia e noite mas ela já até eu senti até uma melhora na grama gente mas quando a chuva vier eu creio que vai melhorar tudo então hoje eu não vou mostrar a grama porque ela não foi podada ou seja, o trabalho não finalizou então é isso pessoal mas eu não vou mostrar agora como ficou tem muita coisa bonita mas eu vou deixar para mostrar tudo de uma vez tá bom? um beijo enorme para vocês que Deus abençoe muito obrigado pelo carinho ficam todos na paz olha lá como está seco gente só Deus aquilo lá está tudo sequinho só a minha graminha aqui que está verde porque a gente molha dia e noite um beijo oi o o e o o